Fala rapaziada, tranquilo? Como é que cês tão? Meu nome é Vitor Leite, sou um dos donos aqui da Nude Man, como cê deve tá cansado de saber e esse aqui é o nosso canal, cara. Hoje a gente vai continuar aí com as tendências para o ano de 23, vai falar um pouquinho sobre os cabelos com degradê, como será que vai bombar? Antes que a gente entra aí nas várias fotos com cabelos com degradê, já peço pra você que me dê aquela moralzinha e faça aquela paradinha que todo mundo te pede aqui no YouTube, né cara? Quer curtir, compartilhar, comentar e claro, não deixe de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho pra sempre chegar ao canal de novo, você fica sabendo e receba aquela notificação. Também não deixe aí de seguir nas nossas redes sociais, não tem as minhas, quanto da Nude Man e está no site pra conhecer os melhores produtos masculinos do mercado. Vamos parar de enrolação, para aqui, precisas de dicas do degradê. Então rapaziada, assim como os cortes que a gente fez com risco de navalha, aqui eu preferi passar pra vocês aí um montuado ali de várias fotos com vários estilos diferentes de degradê, porque realmente aí não adianta ficar passando corte por corte, sendo que eu vou explicar o corte e não o degradê. Então, essas fotos são mais pra você realmente entender todos os tipos de degradê e quais tipos de cabelos conseguem encaixar muito bem. E aí a ideia é você ver o cabelo que você já gosta, ou algum cabelo que você já escolheu aqui, porque você já viu outros vídeos que a gente fez de tendência, e aí você vê qual degradê funciona melhor pra ele, se você quiser fazer. O que eu vou explicar agora aqui no comecinho, são os tipos que existem. Então basicamente a gente tem o low fade, que é o degradê mais baixo, então o degradê, ele acontece só nessa região aqui, bem fininha aqui, no comecinho da sua cabeça, e depois o resto já é mais raspado mesmo. Tem o degradê mais tradicional, que vem no meio da cabeça, então aquela progressão de máquina, ela pega quase a sua cabeça inteira. E tem também o degradê mais em cima, que a gente chama de high fade, que aí realmente ele vem todo raspado, e o degradê realmente é quase como se fosse um disfarce, só na faixa de cima do seu cabelo, já pra conectar com a região maior. Dito isso, explicado aí os três tipos mais básicos de degradê, se liga aí em várias fotos, com vários cortes, que eles acabam se encaixando. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Fechado? Foi isso, rapaziada. Valeu.